Sua mãe é super poderosa! O presente que ela merece está no Armazém Paraíba. Mãe poderosa trabalha, cuida dos filhos, da casa, se diverte com as amigas, mas nunca esquece de caprichar no visual. Com presentes do Armazém Paraíba, sua mãe vai ficar ainda mais linda. A moda Paraíba tem sempre novidades para todos os estilos, as últimas tendências para usar em qualquer ocasião. Sua mãe é super poderosa e o presente que ela merece está no Armazém Paraíba.